Galera, agora o meu canal se chama Mosasauro Gamer Sabe por que galera? Pois, o reassete do Mesozoico zoado Mesozoico zoado né galera Então pessoal, um canal chamado Metriacantossauro BR Comentou, falou aqui, oi dragão de comodo aquático aí né Aí eu respondi galera, eu respondi galera, sabe o que? Quer dizer que o nome do meu canal poderá ser chamado de Canal do, eita, não é canal do Mosasauro não De Mosasauro Gamer, não é? Pode ser Aí eu coloquei ok, então né, agora eu mudei o nome do meu canal E agora é Mosasauro Gamer Então pessoal, esse foi o vídeo que o meu canal agora vai se chamar Mosasauro Gamer Tá galera? Então né, esse foi o vídeo de hoje Que eu acho que é o short, sei lá o que né galera O que bota é o vídeo mesmo que eu fiz agora E tchau galera, mas antes de eu finalizar Terão a vida de um vídeo do canal da Velocity Blue Que eu acho que também vai se chamar Velocity Blue Gamer, sei lá Então pessoal, eu acho que vai ter um vídeo galera Mas o que agora não vai dar pra postar porque tá dando falhas Mas talvez amanhã eu tente postar, sei lá Um vídeo de uma, de um vídeo que eu não quis mais gravar assim galera É um vídeo meio que eu descartei E vocês só vão saber quando esse vídeo ser lançado E tchau pessoal! Tchau!